Assunto no declara o seu deputado aderito o Guba Jemen e o Parlamento Nacional semanane. Ex-presidente do Parlamento, Nehateten, vai ingerir a orçamento aprovado e o Parlamento no promulgado o seu seu estado, se ela precisa ir atingir a assinatura o seu presidente do Parlamento, mas bem a competência do governo ou o Banco Central ou de processa. O mecanismo é o que é o Ministro de Finanças, o Ministro de Tutela de Finanças do Estado Unido, quando se precisam montar o CIS ou despesa do Fulang Hiranyan, o Ministro de Finanças é pedido ao Banco Central Timor-Leste, o BCTL, e depois o BCTL é a correspondência do Federal Reserve. Estadis Unidas do América, para fazer transferência. Nela ilegação, portanto, documento não aprova. Por exemplo, se a lei de orçamento de 2021, o Parlamento aprova e o presidente promulgou, estamos fazendo a execução, não é executivo, não é executivo, não é? A correspondência do Banco Federal, nós, o Parlamento, o Presidente da República, é o Banco Central Timor-Leste. O BCTL é a autoridade para o pedido para transferência do Fulang Hiranyan do Petróleo, para que o Depósito Federal Reserve Bank e as Estados Unidos do América. O Parlamento, bem a competência, nós temos que tomar depósito. Se eleito, não é o discurso para o Banco Federal, é simples, não é? Não é, não é, não é? O Presidente do Parlamento, bem a competência do mandato de cinco anos, nem o mandato da legislatura, bem o Presidente do Parlamento do Rua Tolo. Depende da conjuntura política, bem a aliança, bem a habilidade do governo. Além da nem vice-presidente do Parlamento, Maria Angelina Sermento sublinha, baseada na lei, ela precisa repousar o Presidente do Parlamento, também o deputado Roto ao alasuramento, antes eleito pela estrutura mesa. Também a implicação do processo de levantamento do orçamento do Estado, bem a ir aprovada no promulgado. O processo toma, depois da publicação do Jornal da República, se é uma que é a competência, ato, continua o processo para belerrar o levantamento do orçamento geral do Estado, pelo Rússio Banco Federal americano, mas que Banco Central. Ela precisa ter a aprovação do Rússio órgão do Estado rúmã. O processo toma, mais, Banco Central, mas que a ir, competência, ato, a refe, ela fala, processo toma, mais, ato, encerrar o pedido do Banco Federal americano, ato, encerrar o rússio órgão da transferência, o montante, o Sanebemaca, o Parlamento Nacional aprova. Claro que, ato, o levantamento, precisamos ir à coordenação, a coordenação do Ministério, o Governo, o Ministério de Finanças. Propósito ao orçamento geral do Estado, batida na Rússio Rússio sem ida, o montante, bilhão, ida, ponto, alune, o Parlamento Nacional aprova, e a loura, o Sanebem, Rua, Fulano dezembro, de na grihão, Rua, Rua Nulo, na promulga, e a loura, o Rua Nulo, recencia, Fulano dezembro, de na grihão, Rua Nulo. Fátima Pereira, Elugayo, Díamem. Fátima Pereira, Elugayo, Díamem. Fátima Pereira, Elugayo, Díamem.